Ok? Entre o Rafael, o João e o Sertanejo, é isso mesmo? Rafael, o João e o Sertanejo, não é? Eu Sertanejo. Vamos com inquietes? Não. 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 Rafael, o João e o Eduardo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, antes de mais nada, já peço para vocês comentarem aqui quem você quer que leve o prêmio da Fazenda 10 2018, ok? Antes de mais nada, comenta aqui e vai Rafael, João Zolli ou Kaique Aguiar, ok? Vocês já comentaram? Isso é com o assunto também. E vamos dar mais detalhes aqui sobre essa provável última, talvez penúltima, enquete do canal do Campeão da Fazenda. Porque é o seguinte, galera, os números são altos para o campeão, hein? João Zolli deu uma encostada aí bacana na última eliminação, tá? Ele encostou aí do Rafael. Mas, na verdade, agora é o que vale, né? E já temos um campeão, eu diria, é praticamente impossível, né? Uma vez que o canal sempre acertou aqui as enquete e dessa vez não será diferente. Deixe o seu like, se inscreve no canal, porque aqui sempre antecipamos os campeões dois reais de shows desde o BBB, né? Agora na Fazenda, enfim. Galera, é o seguinte, lá embaixo, sem chance alguma, nenhuma mesmo, muito a ver com o que aconteceu com a Nádia. Kaique Aguiar tem apenas 1,9%, 1,9%. Eu acho que é um recorde de uma final aí de rejeição. João Zolli aparece em segundo lugar com 33,4% e Rafael Ilha lá na frente com 64,58%. Rafael Ilha não perde mais, ao menos que ele faça uma besteira muito grande, né? O que eu acho bem difícil aí nessa reta final, nesses dias últimos aí. Mas Rafael Ilha é quem será o campeão. Repito, o João Zolli encostou aí na última enquete, né? Isso tendo em vista aí que foi uma eliminação entre Rafael, João Zolli e Evandro. Mas é aquilo, galera. Ali era outra história, né? Finalista, finalista e os números são esses. Então é isso, galera. Rafael Ilha é campeão da fazenda. E só vamos aguardar, obviamente, o resultado oficial, né? Mas diante aí, meio diante, na verdade, esses números, não tem como errar. Ok, galera? Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião também. Deixa aqui o seu favorito, tá certo? Independente se vai ganhar ou não, você comenta aqui. Deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal, porque aqui as notícias não são médias nem pensar, não são geladas, frias, aquelas assim, nem, 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 nem sonhando. Apenas as hot notícias.